Meu nome é Alessandra Santos, eu sou da Arquidiocese de Belo Horizonte, faço parte da missão Homens e Mulheres de Petencostes. E é uma alegria para mim estar aqui neste dia. Amém? A minha pergunta para você é, quem aqui conhece Jesus? Levanta a mão. Alto, para eu ver. Jura? Conhece mesmo? Por que que quando as adversidades batem na sua porta, você se desespera? A Sagrada Escritura vai dizer para mim e para você que todos os homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal com Jesus, saíram transformados da sua presença. Encontrar o Cristo é viver a transformação plena na nossa alma, é chegar à maturidade espiritual, é buscar a fé. Jesus precisa voltar para o centro do Evangelho, nós estamos colocando milagres, bênçãos, curas, relacionamentos no centro do Evangelho. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo isso, mas o nosso alvo é conhecer ao Senhor, é saber de fato quem Ele é. Jesus é Senhor e vencedor, da morte Ele é vencedor, nas enfermidades Ele é vencedor, dos vícios Ele é vencedor, Ele é poderoso. Olha para mim, presta atenção, a verdade declarada em nosso meio, Jesus é Senhor, Ele é vencedor. Nenhuma adversidade é páreo para o nosso Deus. Nenhuma adversidade poderia arrancar da nossa alma a fé e a confiança em Jesus Cristo de Nazaré. A palavra nos garante, e Ele foi tão claro quando Ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos coragem, porque Ele venceu o mundo, me assusta em pleno século XXI, o século que levanta os braços, o século que chora, o século que geme na presença do Senhor, tudo da boca para fora, porque quando sai o portão, a realidade volta para a nossa vida. Porque nós estamos aqui, e quem está em casa, nós temos realidades, nós temos dores, nós estamos, cada um de nós aqui, enfrentando algo que só o Senhor poderia vir em nosso auxílio. O que determina a sua intimidade com Deus não é o movimento com os seus braços, não é a sua lágrima descendo quando o teclado toca, é quando você entra para o seu quarto e se relaciona com Ele. Amados, nos relacionar com o Senhor, somente através de encontros é muito pouco. O que faz com que eu e você sejamos realmente apaixonados por Ele, e voltamos a confiar nele, é o nosso joelho dobrado, lá no secreto do nosso quarto, quando não tem ninguém nos vendo. Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é imbatível. Nós, que dizemos conhecer ao Senhor, oh, aleluia, somos tão apaixonados por Ele, perdemos o amor por Jesus e Eucaristia. Eu vejo pessoas tratando Jesus e Eucarístico como nada. Se, de fato, a maior nação cristã católica do mundo amasse verdadeiramente a Jesus e Eucaristia, esse país chamado Brasil não estaria da forma que está. Se nós nos reuníssemos para aclamar ao Senhor verdadeiramente, as coisas estariam diferentes. Ele tem sede de um povo que sai da obra de emoção e vem para a realidade de confiar que Ele é o Senhor de todas as coisas. A sua casa necessita da sua fé verdadeira. Os seus filhos necessitam da sua fé verdadeira. Seu relacionamento necessita da sua fé verdadeira. E fé verdadeira só vem com intimidade ao Senhor. Nós não temos mais tempo para orar. Nós não temos mais tempo para orar. Mas nós temos tempo para todas as mídias sociais. E é tão comum no meio da igreja, você perceber alguém com o celular na mão. Porque a palavra já não é mais importante. A Eucaristia já não é mais importante. Mas as nossas mídias sociais são importantes. Eu te pergunto aqui, quem tem mídia social, levanta a mão e não mente. Agora. Alto. Você está com vergonha de levantar? Quem já passou mais de uma hora em mídia social, levanta a mão. A minha pergunta para você nesse dia é. Tanto para você que está aqui, quanto para você que está em casa. Quanto tempo você tem dedicado a sua vida oracional? A palavra que nós vamos proclamar agora diz que todo principado, toda potestade está debaixo dos pés do nosso Senhor. Mas para nós vivermos a autoridade espiritual, nós precisamos conhecê-lo. Quem aqui tem orado mais de uma hora por dia? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos vivido um tempo que nós queremos que o outro ore por nós. Que o milagre venha até nós, mas que a gente não precisa fazer esforço nenhum. Eu tenho uma notícia para te dar. Quando não existe relacionamento com Deus, não tem milagre. Amém? Amém, igreja? Deus tem sede e pressa de constituir um povo maduro. Um povo desejoso da sua palavra. Um povo que tem escuta. Nós não sabemos nem escutar o nosso Deus. Como é que nós vamos entender que Ele é vencedor? Como é que nós vamos entender que Ele está acima de todas as circunstâncias? Ele não mudou. Ele continua acalmando tempestades. Ele continua silenciando ventos. Ele continua ressuscitando mortos e mortos vivos. Porque quando Ele entra em nós, aquela vida antiga que nós tínhamos é zerada. Eu volto a repetir para você, nenhuma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus sai da sua presença da mesma forma que entrou. Se nós estamos continuando da mesma forma, algo está errado. Jesus é transformador. A palavra diz que Ele é galardoador, que Ele doa incessantemente. A palavra diz que Ele é misericórdia. A palavra diz que Ele é amor. A palavra diz que o nome dEle proclamado faz todos os joelhos se dobrarem no céu, na terra e nos infernos. A palavra diz que Ele é o leão da tribo de Judá. A palavra diz que Ele é conselheiro, que Ele é príncipe da paz, que Ele é maravilhoso. A palavra diz que dos olhos dEle sai fogo, da sua boca espadas cortantes capazes de destruir qualquer fortificação. Que Ele traz na coxa um título imperecível, cujo nome é rei dos reis e senhor dos senhores. Que Ele traz sobre as suas costas um manto manchado com o sangue do cordeiro imolado. Ele foi cordeiro e hoje Ele é leão, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que Deus não pode fazer por você através de Jesus? Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Chegou o tempo de pararmos de falar que confiamos em Deus. De falar que nós conhecemos a Jesus. Mas a nossa atitude diante dEle continua a mesma. A primeira coisa que um homem e uma mulher apaixonados por Deus faz. Conhecendo a Jesus, ele quer estar perto. Ele quer mais. Ele quer mais. A diversidade está tirando de nós o desejo pela oração. Os problemas estão nos levando a questionar a Deus. Porque, meu amado irmão, morte vai bater na sua casa. Dificuldade financeira vai bater na sua casa. Pode ser que a traição ou a dissolução de um matrimônio bata na sua casa. Mas, mesmo assim, ele é o Senhor. E quando nós confiamos nesse Deus poderoso. Nós não tememos nada. Porque ele é o Senhor poderoso. Agindo dentro de nós pela força do Espírito Santo de Deus. A minha pergunta é. Do que você ainda tem medo? Chega. Chega de sermos mornos. Chega de vivermos essa vidinha mais ou menos com o nosso Deus. Ele é Senhor. Ele é vencedor. Então, se posicione como vencedor diante dele. Um dia, o sacerdote amigo me convidou para ajudá-lo numa ministração. Em uma quinta-feira, numa cidade próxima a Belo Horizonte. E eu tenho algo comigo. Depois que Jesus e a Eucaristia passam no meio do povo. Eu não oro por ninguém. Porque se Jesus e a Eucaristia não podem curar e fazer, quem dirá eu uma pecadora. Nunca vou me colocar acima de Jesus. E ele fez a procissão com o Santíssimo. Passou pela igreja toda. A igreja tinha aproximadamente umas três mil pessoas. E ele então encerrou a adoração. E uma senhora. Bem pequenininha. Porque você viu que eu sou grandona. Eu tenho um metro e oitenta e um e eu estou de salto. Ela bem pequenininha segurou no meu braço e disse assim para mim. Você não vai sair daqui sem orar por mim. E eu, muito topetudo, olhei para a dona e falei assim. Essa nãzinha está achando que eu vou orar para ela. Pequenininha. Mulher atrevida. E ela falou assim. Não adianta você fazer essa cara. Você vai rezar para mim. E aí eu olhei e falei. Meu Deus, o que eu faço? Jesus passou agora e agora. No meu coração, o Espírito Santo disse assim. Pergunta para ela por que ela quer oração. E eu perguntei para ela. Perguntei o nome. E perguntei por que ela queria oração. Ela disse para mim nitidamente. Alessandra, eu tenho dois aneurismas alojados na minha cabeça. Um está aqui. E o outro está aqui. E amanhã, às sete horas da manhã, eu entrarei no hospital Felício Roxo. Para que os médicos abram a minha cabeça. Mas eu creio que Jesus pode fazer novas todas as coisas. Eu olhei nos olhos dela. Eu fiz a oração mais curta da minha vida. Eu perguntei para ela. A senhora crê que Jesus pode te curar? Ela falou. Eu creio. Eu falei. Então, ser curada em nome de Jesus. E vá em paz. No outro dia. Bem cedo. Eu recebi um telefonema dessa cidade. E por coincidência, era o cunhado dessa mulher. E eu pensei. Senhor, eu orei pela mulher. A mulher morreu. E agora eles vão me cobrar isso. Ele falou. Alessandra, você orou por uma senhora assim, assim, assim. Não foi? Eu falei. Foi. E eu perguntando. Senhor, o que aconteceu? Jesus, o que aconteceu? Nós recebemos uma ligação do hospital agora. Que ela está fazendo os exames. E eles estão procurando aneurisma. Não tem mais aneurisma. Tem dois anos. Ela está curada para a glória de Deus Pai. Amém? Eu perguntei para ela. Você crê que Jesus pode te curar? Ela disse. Eu creio. Por isso, abra comigo a sua palavra. Em Efésios. Capítulo 1. A partir do versículo 15. Eis a palavra que Deus preparou para nós. Amém? Por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que vos dê o espírito da sabedoria e da revelação para que o conheçais de verdade. Que ele ilumine os olhos de vosso coração para que conheçais a esperança a qual ele vos chama, a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos. E a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Esta força, Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado, potestade, fortaleza e senhorio, ou qualquer outro título que se possa nomear. Não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu, acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz através de Paulo, que quando o Senhor Jesus vem, a sabedoria vem. Ele felicitava a comunidade de Efésios, porque era uma comunidade que acreditava, que tinha esperança, que desejava. E ele dizia, você que crê, você que confia, você que acredita, ele virá, porque Deus outorgou a ele como poderoso, excelso e soberano. Existe algo nessa terra que Deus não possa fazer através de Jesus Cristo e igreja? Você está vivo ou está morto? Então me responde, existe algo que Deus não possa fazer? Existe algo que Deus não possa fazer? Mas por que que quando nós estamos diante dele, nós duvidamos que ele vai fazer? Por que que quando nós estamos diante dele, nós tememos demônios? A palavra de Deus nos garante, todo o inferno se submete ao Senhorio de Jesus. Nenhum demônio é páreo para Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nenhum, nenhum demônio. A nossa mentalidade espiritual é tão curta, que nós estamos tratando Jesus como nosso coleguinha de escola ou faculdade. Ele não é nosso coleguinha, ele é nosso amigo. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, vai dizer para mim e para você, que Deus ordena, que saímos dos nossos túmulos. No mesmo capítulo, ele vai dizer para mim e para você, que ele é o nosso Deus e nós seremos o povo dele. Existe uma aliança de amor construída conosco. E essa aliança se dá no alto do madeiro da cruz. Ele deu a vida por mim e por você. Tudo que pesava-nos, estava sobre ele. Hoje é dia de nós nos posicionarmos e confiarmos. Ele pode. Ele pode. Eu não sei sua situação. Não sei mesmo o que você está atravessando e você muito menos sabe o que eu estou atravessando. Mas a fé faz com que a gente toque o impossível. E quando nós não nos relacionamos com Jesus, quando nós não nos relacionamos com Deus, com o Espírito Santo, com a trindade, nós nunca teremos uma fé ousada ou uma fé expectante. Porque fé é relacionamento. Fé é olhar para aquilo que não é nada e ver que Deus cria tudo a partir do nada. Jesus vencedor. Jesus é o Senhor. Jesus é libertador. Jesus é poderoso. Jesus é nosso amigo. Hoje é dia de declararmos com autoridade o Senhorio dEle na nossa história. Você que é mãe. Você que é pai. Você que é esposa. Você que é avó. Você que é namorada, noiva. Você que é amiga, funcionária, patrão. Não importa o seu título. Hoje é dia de você declarar o Senhorio de Jesus sobre todas as áreas que te cercam. Ele pode. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode. Ninguém pode impedir. Chega de mornidão. Chega de oração de emoção. Sobe um degrau. Nós conhecemos, ouvimos falar. Chegou o tempo do relacionamento com Ele. Chegou o tempo de apresentar a Ele as verdades da nossa alma. Tira as máscaras. Deixa Ele moldar o seu caráter. Deixa Ele moldar a sua vida. Quanto mais perto de Jesus você está, mais o cheiro dEle está entranhado em você. Mas quanto mais você se afastar dEle, mais o odor do mal estará em você. Hoje é dia de romper. Romper em fé. Hoje é dia de dar um passo na fé. Hoje é dia de convicção espiritual dentro da nossa alma. Eu creio que se cinco pessoas se posicionarem em Deus, apenas cinco, Ele muda uma cidade. E às vezes eu fico me perguntando. Que maior nação cristã é essa que esse povo fala que nós vivemos? Virou moda ser de Jesus, igreja? Mas Ele não é modismo. Ele não é modismo. Eu não quero estar só com uma camisa escrita Jesus. Eu quero que o nome dEle esteja cravado dentro da minha alma. E eu quero que lá do trono, quando Ele se levantar para olhar para a terra, Ele me encontre no meio de uma multidão. Ele é poderoso para enxergar cada um de nós separadamente. E quanto mais nós o desejarmos, mais Ele virá. Mais Ele se aproximará. Temos perdas. Temos dores. Temos fracassos. Mentimos. Erramos. Pecamos. Mas Ele continua o mesmo de sempre. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Chega. Chega. Chega de frieza. Nós comungamos Jesus. De qualquer jeito. Nós comungamos Jesus de qualquer jeito. Eu sou de BH. No centro da minha cidade, tem uma igreja chamada São José. Para quem conhece Belo Horizonte, sabe. É uma igreja muito bonita. E eu trabalhava num banco. E ao meio dia, toda quinta-feira, eu ia para a adoração. Porque o padre da época fazia uma adoração potente. E eu deixava de almoçar para ir adorar Jesus toda quinta-feira. Um dia, nós estávamos dentro dessa igreja. E o Senhor colocou no coração da minha irmã que estava comigo. Alguém aqui vai roubar Jesus Eucarístico. E eu falei com ela, como que a gente vai saber? No meio de uma multidão. E ela que tem um amor por Jesus Eucaristia. Ela falou assim. Alguém aqui vai roubar Jesus Eucarístico. Nós entramos para a fila da comunhão. Era uma santa missa nesse dia. E Deus é tão fiel. Que o homem que estava na nossa frente. Ele começou a discutir com a ministra. Porque a ministra não quis colocar Jesus Eucarístico nas suas mãos. E ele dizia. Na boca não, na minha mão. E foi uma briga dentro da igreja. Naquele dia eu voltei triste. Não só pela cena que eu vi daquele homem. Mas por saber que todos aqueles que são contrários a Jesus Acreditam muito mais do que nós. Porque ninguém pegaria a hoste santa Para fazer uma blasfêmia se ele não acreditasse que Jesus está ali. Amém? E por que nós estamos indo comungar Jesus? Da mesma forma que nós comemos uma bolacha. O que aconteceu com a gente? Por que nós temos colocado Jesus num patamar tão baixo? E eu sei por que a gente fez isso. Porque já não é mais importante a pessoa dele para nós. Importante é o que ele pode dar a nós. Nós queremos que ele transforme a nossa casa. Nós queremos que ele cure o nosso marido. Nós queremos que ele abra a porta de um emprego. E tudo isso ele pode fazer. Mas eu volto a repetir sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Quando você se relaciona com Jesus na intimidade profunda da sua alma. Não é você que corre atrás de bênçãos. São as bênçãos do céu que te acompanham. Amém, igreja. Eu não preciso correr atrás de nada. Eu tenho um ministério com mulheres. Então eu estou sempre orando por muitas mulheres. E tudo o que elas desejam. O que uma mulher solteira mais deseja na vida, gente? Fala para mim. Como? Eu não entendi. Casar. Estava eu ministrando numa igreja. E veio uma menina na fila para que eu orasse por ela. E quando ela chegou bem perto de mim. Eu orei por ela. E fui embora para a minha casa. Depois eu encontrei novamente com essa menina em um outro lugar. E no mês passado estou eu no meu grupo de oração. Do lado da lanchonete comendo um pastel. Vem a moça na minha direção e fala assim. Alessandra, você lembra de mim? Falei, não filho, eu não lembro. Então, você orou por mim. E você disse que eu casaria em um ano. Eu falei, Senhor da glória. É bom o Senhor ter honrado que eu falei. Porque senão, o que eu fiz com essa menina? Essas mulheres que são doidas para casar. É complicado. E ela disse assim. E você ainda disse mais. Que eu geraria um filho. Eu falei, agora meu Deus do céu. Eu parei de comer o pastel porque ele não descia mais. E ela falou assim. E eu preciso conversar sério com você. Eu falei, tá. Ela olhou para o lado e falou assim. Amor, vem. Eu falei, graças a Deus. Já tem um amor. Já é alguma coisa. E ele veio. Um rapaz muito bonito. E ela disse assim. Alessandra, eu estou casada. E grávida de três meses. Porque Jesus é fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Agora, você acha que ele honra só os lábios da Alessandra? Não. Porque não sou eu quem faça o milagre. Não é você. É ele. Mas a fé que nós temos nele faz os milagres serem antecipados na nossa vida. Você sabe que você pode orar para a tua casa com autoridade? Você sabe que você pode ser intercessor de alguém que está desempregado com autoridade? Você sabe que o seu casamento pode ser restaurado através da autoridade que Deus te concede? É tempo de assumir a autoridade que Deus nos dá. É tempo de assumir a autoridade que Ele nos concede. Através do seu filho Jesus. A palavra que nós proclamamos disse que todo o principado e toda a potestade estão sujeitas a Ele. Todas as enfermidades estão sujeitas a Ele. E a palavra de Deus diz para mim e para você que se nós crescemos, nós faríamos obras muito maiores das quais Ele fez. Mas não é obra de arrogância, sabe por quê? Jesus é o rei humilde. Jesus é humilde. Jesus nunca se ensorbebeceu porque Ele curou alguém. Jesus nunca teve vaidade porque Ele andou sobre as águas. A palavra também diz para mim e para você que nós somos imagem e semelhança. O que muitas vezes mata a ação de Deus em nós é a falta de humildade. Jesus é o rei humilde. Jesus é o rei humilde. Jesus é o rei humilde. Eu digo para você, nenhum homem que pegar esse microfone, nenhuma mulher que pegar esse microfone é maior do que Jesus Cristo. Nenhum. Ninguém. Ninguém. Existem títulos na terra, claro. Mas o título mais importante não é o que nós somos na terra, é o que nós somos no céu. É quando Ele olha para nós e fala, eita, já vai de novo o meu filho para a oração e Ele começa a convocar os anjos. Jesus, ou, vai lá, ei, vai também, porque aquele que dobrou o joelho agora é meu filho dileto. Aquela que dobrou o joelho agora é minha filha dileta. O céu se move inteiramente em favor daqueles que creem em Jesus. É chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora de um povo desejoso pela presença, se ele está no exército dele. É chegada a hora, o nosso Deus, Ele tem pressa, eu já repeti quatro vezes isso. Porque nós estamos negligenciando o Senhor e o de Jesus. Nós estamos negligenciando o poder dEle. Ele é poderoso. 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 E eu falo pra você e eu dessa camisa listrada e gente do bem. Desde a hora que eu estava lá perto dEle, Ele falava pra mim sobre você. Eu não te conheço, não sei quem você é. Só que a sua casa, os temores do seu coração não são páreo para o poder de nosso Deus. Porque a tua vida bagunçada será transformada. Ele falou comigo, eu estava ali. Ali. E Ele disse pra mim, olha pra ela, filha. E é muito fácil olhar pra cada um de nós aqui. Não temas. Ele é contigo. As suas orações não voltarão sem resposta. Deus é fiel. Deus é fiel. Amada irmã. Eu menti no que eu disse pra você aqui agora. Não. Deus colocava no meu coração os seus temores e o medo de que não acontecesse o que você está pedindo. Mas Ele está acima de todo medo. Amém, igreja? Amém, igreja? Posicione-se diante dEle. Levanta a tua cabeça. Joga fora esse desânimo. O que você pode fazer hoje? Qual é a atitude concreta que você pode fazer hoje? Pra que você seja íntimo de Deus. O contrário de desânimo é ânimo. Desânimo nos joga pra baixo. Ânimo nos impulsiona a prosseguir. Desânimo traz tristeza ao nosso coração. Ânimo traz alegria. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quantos cristãos estão paralisados há dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. A vida não anda. Vai dando volta. Vai dando volta. Entra ano e sai ano. E você está do mesmo jeito. A vida profissional não deslancha. Tua casa está do mesmo jeito. E o Senhor diz assim. Eu estou pronto pra fazer. Mas você não vem. Porque a maior transformação de Jesus Cristo de Nazaré. Não é na nossa casa. Parede. É na nossa casa. Pessoa. Quando Ele vem. Quando Ele vem. Você não é mais o mesmo. Quando Ele vem. Você não enxerga a morte da mesma forma. Quando Ele vem. Você não vê o câncer mais do mesmo jeito. Você vai clamar. Você vai pedir. Mas você vai entender. Que nas mãos dEle. Está o controle sobre todas as coisas. Se Ele der. Glória a Deus. Se Ele não der. Glória a Deus. Se Ele curar. Glória a Deus. Se Ele não curar. Glória a Deus. Mas Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. O que aconteceu com a igreja. Que quando o Senhor não faz. Ela fica de birrinha. E se afasta. Ele não falou que seria fácil. Ele não falou que seria fácil. Deus me usou tantas vezes. Me usa tantas vezes. E eu tive que retirar parte do meu pulmão esquerdo. E eu orei. Para Deus me curar. Eu não queria fazer cirurgia. O médico falou que se eu entrasse na minha cirurgia. Eu ia morrer. E eu não queria morrer. Mas eu lembro da minha mãe. Um dia ela orou para mim junto com o meu pai. E ela trouxe uma palavra que está em Isaías. Capítulo 45. A partir do versículo 2. A palavra dizia assim. Eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus sem rival. Eu vou à tua frente. Arrancando todos os ferrolios de ferro e batentes. Te darei as riquezas escondidas. Nessa parte das riquezas eu fiquei tão feliz. Eu falei. Uhul, Deus, obrigada. Porque eu estava pensando no monetário. Eu tinha apenas 19 anos. Nós oramos. Eu internei no dia das mães, um domingo. E o médico disse assim. Vocês creem em Deus, né? Minha mãe falou sim, sim. E quando a minha mãe olhou para aquele médico. Ela olhou nos olhos dele. E ela disse assim. Se Deus quiser curar, Ele pode curar. Mas se Ele quiser levar. Eu estou entregando a Alessandra agora. Gente. A minha mãe é profetisa. Eu falei assim. Vai que Deus quer me levar. Meu Deus do céu. O que vai ser de mim? E ela falou assim. Não temas, filha. Porque o que acontecer vem da parte do Senhor. Fiz a cirurgia. Tirei a parte superior do pulmão. Se tem algum médico aqui, enfermeiro, sabe do que eu vou falar. Pulmão é um órgão que não se regenera. Não se reconstitui. Eu tirei a parte superior todinha. Tirei parte das minhas costelas. Em uma semana, Deus reconstituiu o meu pulmão. Para a glória de Deus Pai. Amém. Mas Ele poderia ter me curado. Sem eu passar pela cirurgia. Eu passei todo o processo. Hemorragia interna. Dores. E muitas dores. E muitas dores. E o tempo todo. Junto com a minha família. Eu glorifiquei ao Senhor. Que é Deus poderoso. Eu glorifiquei. Mas tinha uma palavra profética. Sobre a minha vida. Nessa situação. Nesse ano. O Monsenhor Jonas. Que ainda era Padre Jonas. Tinha ido a BH pregar. E o meu pai. E a minha mãe. Foram a esse encontro. E o meu pai disse. Que quando viu. Que ele passou. Entrou para o banheiro. Ele foi atrás. E a minha mãe disse assim. Porque mulher é incentivadora. Absurdamente. Quando ela quer um negócio. Ela quer um negócio. Vai João. Vai. 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 Olha. Ele entrou. Ele entrou. Pede ele. Para abençoar esse terço. E orar pela Alessandra. Ele é profeta. Eu só estou dizendo para você. Que quando um profeta libera uma palavra. Seja o Monsenhor. Ou seja você sentado aí. Se você é profeta. Liberou uma palavra. O céu vai trabalhar. Para que a palavra se cumpra. E meu pai foi. Ele orou. Saiu do banheiro. Encontrou os meus pais. E ele disse para eles. Ela não vai morrer. Porque Deus ainda vai usá-la poderosamente. Amém? Confia. 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 Mas assim como foi com ele. Pode ser você sendo levantado na vida do seu vizinho. Pode ser você sendo levantado na vida do seu marido. Do seu namorado. Pode ser o Senhor escrevendo no seu coração. Diz para ele que ele não vai morrer. Diz para ele que eu vou abrir a porta do trabalho. Diz para ele que essa depressão está em controle. Nas minhas mãos. Deus quer usar a minha boca e a sua boca. Não existem prediletos. Quanto a dispensação de dons. Todos nós recebemos dons espirituais. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então por que você não usa? Então por que você deixa o medo se instalar na sua alma? Jesus é Senhor. Jesus é vencedor. Jesus é salvador. Jesus é libertador. Jesus é poderoso. Título acima de todos. Quando você voltar para a sua casa. Você que está em casa. Quando Jesus e Eucaristia entrar aqui. Se posicione de uma forma nova diante dele. Está acontecendo algo nas igrejas que eu não estou entendendo. Você levanta e fala com o povo. Vamos orar. Levanta a tua mão. Peça ao Senhor. E o povo continua com a boca fechada. Lembra daquele cego gritando. Jesus. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. Parece que para as pessoas orarem no nosso meio cristão. A gente tem que oferecer cem reais para quem levanta a mão. Cadê o povo que se apaixonou por Jesus? Cadê o povo que não se importa com quem está do seu lado ouvindo a sua oração? Eu não estou nem aí se você vai ouvir eu dizer que eu pequei. Que eu errei. Que eu quero a libertação da minha casa. Eu não me importo com isso. Eu não estou falando com você. Eu estou falando com o rei dos reis e senhor dos senhores. Cadê esse povo? Me entristece você conduzir a oração. Tendo que incentivar. Ei, levanta a mão. Ei, dá glória a Deus. Deus não precisaria disso se o nosso coração estivesse rendido verdadeiramente a ele. Eu quero ver você que deu glória a Deus aí. Na hora que o Santíssimo chegar. Se você vai ter coragem de se lançar na presença do Senhor. A minha pergunta para você é. Qual é o maior impossível da sua vida? De fato é uma graça? É a resolução de um problema? Ou é a incredulidade que está dentro da sua alma? Qual é o maior impossível para você agora? Quantas pessoas estão aqui e não façam isso porque você está na TV? Ou porque você vai ficar com vergonha do que os outros vão pensar? Quantas pessoas aqui têm coragem? Se Deus mandar atravessar aquela rua. E ver aquele homem vindo na tua direção. E ele falar para você. Vai e ore. Porque hoje eu vou batizar no Espírito. Quem aqui tem coragem? Levanta a mão. Ai, que medo. Vocês estavam dando glória a Deus aí agora? Sabe qual que é o problema? Nós nos preocupamos muito com a nossa reputação. E se Jesus não fizer? E se Jesus não fizer? Eu sou professora de matemática. Também. E um dia voltando de metrô para casa. Com uma pasta pesada. Aquele monte de diário. Dez horas da noite. Entrei no metrô. Vi uma senhora com a saia preta. E a blusa verdinha escrita assim. Exército do Senhor. Na hora eu pequei. Porque o demônio não dá uma folga. Falei, agora está todo mundo nessa modinha. Na hora o Espírito Santo disse para mim. Vai lá e fala para ela. Que aquilo que ela orou na madrugada. Eu vou fazer. Eu falei, ah Espírito Santo. Não. Essa dona tem cara de petencostal. Na hora que eu falar para ela que eu sou católica. Vai dar B.O. E foi assim. Eu comprei meu bilhete. Eu passei ao lado dela. Eu falei, não vou falar. Não vou falar. E ele disse, vai e diga para ela. Que aquilo que ela orou na madrugada. Eu vou fazer. Eu falei, tá bom. Fiz prova com Deus. Igual o Gideão fez. Se for para eu falar. Ela tem que ir para o mesmo sentido da estação que eu vou. Ela desceu do meu lado. Eu falei, ai Jesus de Nazaré. E aí eu fui lá para frente na plataforma. E ele falava comigo. Fala para ela, filha. Fala para ela que aquilo que ela orou na madrugada. Eu vou conceder a ela. Eu não falei. Aí eu comecei a tremer. Porque eu não sabia o que ela tinha orado na madrugada. E não competia a mim saber. O metrô estava vindo. Eu disse, tá bom Senhor, eu falo. Mas ela tem que entrar no mesmo vagão que eu. E ela pequenininha, gente. Eu com essas pernões. E ela pequenininha. Estava lá do outro lado. Eu não sei o que Jesus Cristo fez nas pernas daquela dona. Que ela entrou no mesmo vagão que eu. E eu falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que falar. Quando eu fui para descer na estação Cidade Industrial. Ela desceu na mesma estação. E aí não teve jeito. Eu disse para ela assim, minha irmã. Meu nome é Alessandra. Sou serva do Senhor Jesus na igreja católica. Ela olhou para mim e fez assim. Eu falei, eu te falei. E ele diz assim para mim. Fala para ela. Que aquilo que ela orou na madrugada. Eu vou conceder a ela. E eu falei, o meu Deus manda te dizer. Que aquilo que você orou na madrugada. Ele vai te conceder. Gente. A mulher apetemcostal roxa. Ela segurou o meu braço e gritou. Eita, Jovai. Eu assustei. E ela falou, eita, Jovai. Começou. E ela canta dançando comigo. E aí os meus diários caíram. E foi aquele mico no metrô. Porque ela dançava, dançava. E eu falava, dona me solta, me solta. Aí, os universitários da PUC. Olharam para mim. Olharam para ela e falaram assim. Nunca vi duas mulheres dançando no metrô. Eu falei, nem eu. Eu também nunca vi. Com muito custo, ela me soltou. E eu estava com os olhos arregalados. De tanto que ela sapateou e gritou. E glorificou. E eu falei, Deus. Se eu tivesse falado lá. Não tinha apagado o King Kong, Senhor. Quando ela terminou, ela se recompôs. E eu fui juntar os diários. E ela falou assim. Irmã. Deus te usou. Eu falei. É, eu estou vendo. Ele usou bastante, né? Ela falou assim. Eu era casada. Eu falei. Mas eu estava frouxa, gente. Frouxa. Com o coração. Ela falou. Eu era casada. Meu marido saiu de casa. Me deixou com quatro crianças pequenas. Eu moro de aluguel. E eu fui despejada essa semana. Hoje eu orei na madrugada que Deus provesse um lugar para eu colocar os meus filhos. Para não deixá-los no tempo. Mas se Ele usou os teus lábios para dizer que Ele proveu a minha oração. Eu recebo. Em nome de Jesus. É fé, igreja. É fé. Mas eu falei com o Senhor. Quando o Senhor disser um negócio comigo. Eu já vou falar na hora. Já estou abraçando a pessoa. Falando no ouvido. Nunca mais eu vou dançar daquele jeito como eu dancei com aquela irmã. Nunca mais. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque King Kong não é legal. E Ele tinha falado comigo. Se você falar. Não precisava passar por isso. Amados. Deus se levanta para agir através da pessoa de Jesus. Deu para você entender a pregação dessa manhã? Deu para entender? Eu fui cansativa? Dá para ter fé? Não posso, filha. Tem horário. Dá para buscar oração? Dá para buscar oração? Você conhece prática de jejum? Certos demônios nós só venceremos com oração e? Quando Jesus e Eucaristia chegar aqui. Nós vamos precisar ficar motivando você a orar? Ah, não entendi. Não entendi. Então vai subir um clamor poderoso do céu nesse dia. Vai subir para o céu um clamor poderoso sim ou não? Eu vou ver um povo levantando e glorificando a Deus. Sim ou não? Porque você crê que hoje é dia do milagre. Pois Jesus, salvador, vencedor, poderoso, está no nosso meio. Aplauda a Ele, igreja. Aplauda o Senhor que pode todas as coisas e vai ficando de pé. Aplauda com força. Aplauda com força. A alegria do Senhor é a sua força. Aplauda a Ele. Aplauda a Ele. Envergonha o inferno agora. E dá uma glória a Deus, igreja. Dá uma glória a Deus, igreja. Nós somos filhos da luz. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos preparar o nosso coração para receber aquele que pode todas as coisas. Para Ele não existe Alessandra, ou João, ou Fernando, ou Maria, ou Francisco. Para Ele nós somos filhos. Ele não olha para nós como nós olhamos para os outros. Ele não olha para nós pela nossa roupa, pelo nosso título, pela nossa capacidade. Ele nos reconhece pelo coração rendido a Ele. Coração rendido. Por um instante, feche os seus olhos. Sinta a presença de Jesus neste lugar. Ele virá na Eucaristia. Diga no seu coração, no silêncio do seu coração, que você deseja conhecê-Lo. Diga no seu coração que você tem sede dEle. Que você tem pressa por saber quem Ele é. Eu te convido a ir mais profundamente. Dê um abraço em Jesus Cristo de Nazaré. Se abraça. Conta para Ele as suas dores. Conta para Ele. Conta para Ele que muitas vezes você se sentiu sozinho. que você chorou sozinho. Que você duvidou o que Ele pudesse fazer. Mas que hoje você se rende inteiramente na presença dEle. Se apaixone por Ele, igreja. Se apaixone por Ele. Ame a Jesus no seu interior. Ame a Jesus no seu interior. Peçamos a Ele pela força do Espírito que todas as muralhas da incredulidade caiam agora. Peçamos a Ele pela força do Espírito que todas as muralhas do medo caem agora em nossas vidas. que todas as muralhas do questionamento caiam agora em nossas vidas. Diz para Ele aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Estabelece o Teu Senhorio no meio de nós. Senhor, como Tua profetiza, como Tua filha amada. eu quero liberar eu quero liberar um oráculo santo sobre este lugar. Eu convoco nós, nove coros dos santos anjos a estarem conosco nesta hora. Eu convoco a Virgem Imaculada a estar conosco nesta hora. se existe algo no campo profético no mundo espiritual que tem impedido os Teus filhos de alcançarem as promessas que o Senhor nos reservou que seja quebrado agora pelo poder do Teu nome. Seja íntimo dele, seja íntimo dele. Se apaixone, se apaixone, se apaixone, se apaixone, se apaixone. deseja uma vida de oração frutuosa. O Teu Salvador vive. O Teu Salvador reina. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Eu posso contemplar o meu Senhor passeando neste meio para você que está em casa. Seja alcançado pelo favor de Deus nessa hora através do toque de Jesus. O Seu marido está nas mãos do Senhor, mulher. Ele está se relacionando com outra mulher, sim. Mas o meu Deus manda te dizer que o tempo de adultério está acabando porque Ele está transformando a vida do Seu marido. Abra os Teus lábios. Abra os Teus lábios. Abra os Teus lábios. Abra os Teus lábios. Vai erguendo os Teus braços. Vai erguendo os Teus braços. Se renda na presença dEle. Se renda na presença dEle. Se apaixone por Ele. Se apaixone por Ele. Você não precisa ser motivado a orar. Abra os Teus lábios. E se você ainda não recebeu o dom da oração no Espírito, vai dizendo Jesus, vai dizendo Aleluia. É a preparação para que Ele venha em nosso meio. Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar. Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar. Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar. Neste lugar. Eu posso ver Você é uma homem de fé, uma mulher de fé, cante Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Cante mais uma vez, força! Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Quebrando as muralhas Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Apim do mar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Parando o sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Apim do mar Posso ver o poder do Senhor neste lugar Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Neste lugar Cante homem de Deus, cante mulher de Deus Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Pegue os teus braços Pegue os teus braços e cante mais uma vez Você cantando Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Eu posso ver o poder do Senhor neste lugar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parando o sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Apim do mar Ele tem poder Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parim do sol Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parim do mar Você cantando Quebrando as muralhas Força Quebrando as muralhas Vencendo Parim do sol Ele está quebrando todas as muralhas Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Vencendo os gigantes Abrim do mar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parim do mar Quebrando as muralhas Vencendo os gigantes Parim do sol Este é o nosso Deus E aplauda esse Deus maravilhoso E aplauda esse Deus maravilhoso Canção nova play Assine já Vencendo os gigantes Para quebrando as muralhas